O presidente publicou nesta terça-feira um vídeo que mostrava dois homens em atos obscenos em cima de um ponto de táxi, incluindo uma cena em que um urina no outro. Ele afirmou que é isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval. A publicação gerou controvérsia imediata, com milhares de pessoas criticando o que consideraram falta de decoro, postagem de imagens escatológicas que não representam o carnaval e uma tentativa de desviar a atenção dos protestos de foliões contra o presidente nos blocos de rua. Apoiadores do presidente, por sua vez, defenderam o uso do vídeo para fazer o que consideram uma denúncia. Horas depois, o presidente tuitou novamente, fazendo uma pergunta, o que é Golden Shover? A referência foi ao termo em inglês que define um fetiche sexual que envolve a prática de urinar sobre o parceiro. O presidente americano, Donald Trump, é especialmente conhecido por criar controvérsias na rede. Em 2017, um post confuso criticando a imprensa, com uma palavra incompreensível, Kovfefe, gerou piadas durante um ano mas também houve episódios mais graves, com potenciais consequências diplomáticas. Um dos casos em que uma postagem sua teve maiores consequências políticas foi quando ele praticamente fez ameaças de guerra nuclear à Coreia do Norte. O líder norte-coreano Kim Jong-un acabou de dizer que o botão nuclear está em sua mesa o tempo todo. Alguém desse regime falido e faminto por favor informe-o que eu também tenho um botão nuclear, mas é muito maior e mais poderoso que o dele, e meu botão funciona, disse o presidente americano em janeiro de 2018. Defensores do presidente, no entanto, dizem que o poste não era uma ameaça real e que as relações com a Coreia do Norte tiveram muitos desenvolvimentos desde então ao ponto de Trump mudar de postura e chamar Kim Jong-un de grande líder. O senador americano Marco Rubio postou em fevereiro deste ano uma foto do ditador líbio mamargado da fim sanguentado sendo decapitado por uma multidão enfurecida. A postagem veio logo após mensagens de Rubio com críticas ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro. A postagem do republicano foi vista como uma ameaça velada a Maduro, em um momento de crise e possibilidade de intervenção militar no país. Rubio é uma das vozes mais influentes em Washington em questões relativas à Venezuela. A vulgaridade da afirmação teve uma reação tão negativa para Calheiros que ele acabou apagando o post mas não antes que centenas de usuários fizessem uma cópia da publicação. A jornalista, Dora Cramer, respondeu apenas que agradecia as manifestações de apoio após o ataque do senador, mas que não comentaria o assunto, o que ele diz fala por ele. Logo depois, no entanto, começaram a circular notícias de que ele tinha o hábito de trocar mensagens sexuais com amantes pelas redes sociais, apesar de ser casado. O episódio gerou uma crise de imagem tão grave para o democrata que, após sete mandatos em que foi eleito com pelo menos 60% dos votos em seu distrito, ele acabou renunciando e pedindo desculpas por seu comportamento. Algumas semanas antes, um posto ofensivo contra o então secretário das Relações Exteriores tinha sido curtido por acidente culpa de um dos assessores de mídias sociais do líder, segundo o governo. Em 2010, o perfil do senador americano Christopher Dodd tuitou uma mensagem estranha que provavelmente era direcionada a uma pessoa de forma privada. Após a gafe, a equipe do senador democrata pediu desculpas e disse que a mensagem foi um erro técnico e que não havia sido escrita pelo parlamentar, mas por algum assessor que tinha acesso à sua conta. Em seguida, para evitar mal-entendidos, ele tentou emendar, um abraço à nossa querida Argentina e me desculpem pela piada, mas ela veio do próprio Papa. Em janeiro do ano passado, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, acreditou que a torcida do clube alemão Bayern de Munique estava apoiando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, a frase escrita na faixa era Forza Luca, em homenagem a um torcedor que havia ficado ferido em uma briga com torcedores de um time rival. Tchau. Tchau. Tchau.